Pessoal, vamos falar então desse tópico especial do dia 11 de fevereiro de 2021. No assunto anterior, lá da aula passada, eu acabei falando do blogueiro Alex Hutchinson, que é um jornalista científico de alto nível, onde eu mostrei para vocês lá que os comentários dele, o blog dele, eu deixei o link até que o pessoal da manhã queria, então se alguém quiser ali, está o link no WhatsApp, onde ele cita bastante coisas científicas, quase sempre nos remete no material dele a um artigo, então você vê que são coisas bem feitas, e ele traduz para o pessoal da prática, então ele consegue juntar esse esquema e foge dessa falsa dualidade que é o pessoal dizer que quem é da prática não adianta, os caras sabem, não, não é, gente, hoje em dia os melhores lugares de treinamento estão unindo as coisas, unindo mesmo, dentro mesmo. Então o Hutchinson é um caso desse, é um jornalista científico, ele já fez bastante pesquisa, mas hoje ele faz essa ponte, com grandes pesquisadores e muito bem. E um dos projetos que ele faz é o Breaking Tool, que eu já falei mais de uma vez ali, aquele projeto da Nike, para quebrar o recorde das duas horas. A gente tem que lembrar que essa quebra das duas horas da maratona é algo super importante, o Kipchoge já fez isso, mas em condições não oficiais. E a gente sabe que o cara que fizer isso vai entrar na história. O Kipchoge já entrou, né, porque já está. Mas assim, é que nem o John Weissmiller, que baixou um minuto nos 100 metros da natação. É como o Bannister, que baixou os quatro minutos na milha. Não tem jeito, esses caras entram na história, e está toda a mídia e toda a área do treinamento muito atento sobre isso. Aí a Nike aproveitou isso e virou também um produto. Botou um monte de pesquisador para trabalhar, para tentar entender a maneira que ia acontecer essa quebra, qual eram as estratégias. E chamou o astro, que era o Eliud Kipchoge, o cara que baixou, conseguiu fazer isso. Aí esse livro aqui que eu comentei para vocês, o Endure, que é Mente, Corpo e Limites Curiosamente Elásticos do Desempenho Físico, mostrei para vocês na aula passada, eu decidi pegar uma parte, gente, eu simplesmente folhei e parei na parte que eu achava, que eu parei para ler. E a primeira já, eu já me dei vontade de ler para vocês. O capítulo que caiu, que foi um pouco aleatório, era sobre sofrimento e desempenho. Sofrimento, que é um termo que a gente sabe que quem treina tem que lidar com isso. Tem gente que catastrofiza isso, tem gente que ama isso, tem gente que não está nem aí para isso também. Tem de tudo, mas é um elemento superimportante. Aqui, claro, é um caso limite, é a quebra de um recorde. E aí, antes de eu ler, eu só queria dizer para vocês que essa questão das duas horas, nesse livro mesmo tem isso, eu não tinha visto antes, eu fui ver o artigo em função do que estava aqui, que eles mostram o seguinte, tem uma coisa que não é coincidência, que é assim, os caras têm um registro dos recordes da maratona de vários anos, desde lá que eles conseguiram baixar as duas horas e meia para baixo. Então, eles têm ao longo dos anos como vai os recordes da maratona. É engraçado que a margem de pontos, as nuvens de pontos lá dos recordes, ele, em geral, é muito linear. Vai passando o tempo, vai baixando, vai quebrando o recorde, o tempo vai ficando menor. Mas, tem vezes que a nuvem se sobrepõe ali, que é exatamente nas quebras temporais, que não é coincidente, que é das duas horas e meia, duas horas e quinze, e agora das duas horas. O que eles mostram ali? Pelos dados, não tem nenhum mecanismo envolvido ali, é descritivo o estudo, mas chama muito a atenção. É que parece que tem uma barreira quando tem esse limite temporal, que quem treina sabe. E, assim, quando a gente pega livros de grandes campeões, etc., os caras falam muito nisso, na imaginação, na vontade e nessa força mental para quebrar o recorde. É ter uma força de imaginação que vá além, que vá permitir ele estar num lugar onde ninguém esteve. E, quando tem essa coincidência numérica, porque é simplesmente uma coincidência numérica, parece que isso é mais forte, essa barreira é mais forte. E aí os caras mostram que, depois que baixa essa barreira, o recorde, vários outros conseguem alcançar o recorde. É totalmente não linear. Um caso clássico foi do Bannister, dos quatro minutos. Teve várias tentativas, o recorde estava ali, quando estava ali um pouquinho sobre os quatro minutos, ficou vários anos sem conseguirem baixar os quatro minutos. Não conseguiu de jeito nenhum. Quando o Bannister baixou, em questão de meses, mais de três caras baixaram também. Uma coisa incrível. essa foi um exemplo de livro. Mas, bom, vamos lá. Dei esse caso aqui para vocês para mostrar que tem elementos que são psicossociais, vamos chamar assim, que são bem interessantes mesmo sobre o recorde. Eu vou traduzir uma partezinha aqui, vou fazer uma leitura, uma partezinha chata, se vocês me permitem, desse livro, mas que eu adorei. Então, vamos lá. A proposta dessa viagem, o que era isso? Era um campo treino, o Alex Hutchinson estava acompanhando a equipe do Breaking Two, que tinha o Kipchoge, tinha os outros corredores e tinha toda uma penca de pesquisadores que vai mostrar aqui. Então, a proposta dessa viagem era, em parte, construir confiança com os atletas. Eu vou fazendo notas de vadapé, vou falando com vocês, mas a gente tem que lembrar que o camp training, os treinamentos de campo, o que acontece? Muita equipe faz isso, que é de cinco dias a uma semana, para algum lugar que quase sempre é afastado, é na natureza, muitas vezes, e ali se faz muito treino, se fazem até microciclos de choque, fazem treinos muito duros, mas que muitas vezes não é tanto fisiológico, é porque você vai colocar os caras a conviver com a equipe muito forte, e aí você faz situações em que se reforce questões de parceria e tal. Bom, o que acontece? Então, a proposta era construir confiança com os atletas, mas também existia a ciência na agenda. liderados pelo pesquisador, o fisiologista Brett Kirby e Roger Cran, o Roger Cran é o chefão lá do projeto lá que o Edson estava envolvido, nosso mestrando, seu time, então, carregou um equipamento, dispositivo, que avaliava a velocidade do vento, e ajudavam os atletas a dar o sentido exato de quando eles necessitavam correr, de modo a se beneficiar mais do drafting um atrás do outro. Então, a gente lembra, o drafting é aquele, o efeito da resistência do ar, o Kipchoog fez isso botando os caras correndo na frente dele. O ciclismo faz isso há anos, tem toda uma série de regras para pode, não pode, porque a gente sabe que os caras têm vantagem. Então, na corrida, eles estavam vendo essa estratégia com um dispositivo portátil, que eles estavam dizendo para ver exatamente onde otimizava esse efeito. eles tinham também um dispositivo de ultrassom portátil que estimava o quanto o carboidrato era armazenado nos músculos. E o quanto eles também se utilizavam antes e após longas corridas para avaliar o quanto rapidamente essas reservas eram depletadas. Faziam isso também, que é uma medida indireta, mas prática ali. Eles também tinham os sensores de oxigenação muscular, são as F-MIRs, que os atletas usavam durante os workouts pesados em ritmos de duas horas da maratona. Então, eles se colocavam no peixe das duas horas e avaliavam essa oxigenação local. O Jones, que era o chefão de tudo, o Andrew Jones, me disse, ele sugeria ao Kipchoge que fizesse o mesmo que a Clarence demanda no laboratório de fadiga de Harvard. É um laboratório famoso da história da ciência do exercício, quase há 100 anos atrás. Por favor, atinja o estado sustentável ou aquela fisiologia estável desse ritmo. Vamos tentar alcançar isso. O que eles tentavam fazer é tentar alcançar esse pace e tentar manter as coisas estáveis, porque é o que o cara precisava fazer em duas horas. Um dos itens, dos pontos mais urgentes da agenda era encontrar exatamente o que e como os atletas deveriam beber durante a prova. Ao invés de colocar as mesas de apoio a cada 5 quilômetros, como é padrão nas grandes maratonas, o Breaking 2, o time do Breaking 2 planejou andar de bicicleta ao longo dos atletas e eles estimaram que em torno de 7 segundos eles levavam para abrir a garrafa e dar para o atleta e distribuir os drinks nas bebidas a cada 3 quilômetros ou menos. Então, era bem mais frequente isso, mas tinha um problema, vamos ver logo. O objetivo era manter os atletas abastecidos, providenciando eles, eu não entendo tanto disso, mas era de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora, no qual é de longe mais do que os atletas geralmente usam. Isso não era uma tarefa fácil, dado que o equivalente de carboidrato para fazer engolir toda essa quantidade eram 4 taças, era equivalente a 4 taças de espaguete cozinhadas durante a prova e isso requer prática. Então, em outras palavras, eles tinham que treinar os caras também para receber toda essa carga de carboidrato. E aqui ele dá um exemplo legal do Desisa, durante uma prova de 22 milhas, os cientistas estudaram o Desisa e após ele beber periodicamente durante essa prova, o Desisa respondeu que no próximo dia ele se sentia como se estivesse bêbado ou como se ele tivesse bebido demais durante a prova, mas de fato ele tinha bebido apenas 400 mililitros dos 1.500 de bebida que tinha sido dado para ele. Ou seja, ele se sentia, ele tinha uma dificuldade ali para engolir tudo isso e percebeu o quanto ele estava tomando. E aí eles viram que erraram em dar tanta quantidade sem treinar ele antes. Bom, no final dessa viagem do camp training, o time estava se sentindo otimista. e eles estavam notando que estavam quebrando várias barreiras fisiológicas, a muscular, a de oxigênio, do calor, do sofrimento e do combustível. E eles estavam se sentindo apoiados com os corredores para realizar essas duas horas. Enquanto isso, da perspectiva do Kipchoge, existia uma transformação que estava acontecendo. Quando eu peguei ele pelo telefone, quando nós conversamos com o telefone, nesse camp training, próximo à cidade de Kap Tagat, no Quênia, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo de diferente para se preparar para essa tarefa épica que estava vindo para frente. Por que? Aí vem o dado. A prova mais recente dele até então era de 59 minutos ponto 44 na meia maratona em Delhi. 59 minutos e 44, gente. Exatamente a metade da maratona ele estava a 15 segundos do ritmo que ele precisava fazer pelo dobro da distância. Uma loucura. E logo, logo ele ia ter que dobrar a distância aproximadamente no mesmo ritmo. Esse era o desafio. O treinamento físico não ia mudar em comparação aos anos prévios, ele diz. Mas a minha mente ia estar diferente. Para ele, o desafio era primariamente mental, na cabeça do Kipchoge, e quem segue o blog dele direto aparece esse registro. E o ceticismo geral era o pessoal que não acreditava nele, que tinham envolvido ele nesses tempos. Era, segundo o Kipchoge, de certa forma, era um erro de falha de imaginação, era um erro de imaginação dos anteriores. Os caras que tentaram antes não tiveram a imaginação tão forte o suficiente para fazer isso. muitas das pessoas estavam dizendo que essas pessoas iam morrer e não iam ver alguém quebrar as duas horas. Isso tinha a opinião de muita gente. E aí, depois que começou o Breaking Through, os caras pararam de falar isso. E ele admite que quando foi questionado sobre o que pensavam os próprios colegas dele que nem ano, ele disse o seguinte, bom, eu acho que vou provar que eles estavam errados. Ou seja, os caras não estavam acreditando nele e ele estava na cabeça que ia ter que quebrar com o que todo mundo na volta estava pensando. Bom, para fazer isso, porém, não seria simplesmente um problema de quebrar com limites fisiológicos e também mostrar força psicológica. Kip Shog, inevitavelmente e de modo excruciante, ia ter que sofrer. Muito legal. E foi o que ele fez, não é? Aprendeu. E, gente, esse é um dos elementos que a gente aprende ao longo do tempo, que o Vendo está aqui também para comprovar. Ô, Tartar, esse relato aí foi da primeira ou da segunda tentativa? Esse foi da segunda. Da segunda tentativa. Sim, porque na primeira tentativa ele conseguiu baixar mais ainda com aquela situação, não quebrou as duas horas. Não, não quebrou. Ele baixou até o tempo. O importante é isso, ele baixou que também o pessoal não acreditava. É. Se tu ler no blog dele, lá o comentário dele, lá da primeira tentativa, os caras falaram, tu não vai conseguir baixar mais do que tu já baixou. E ele baixou, quer dizer, ele já mostrou que conseguiria. E com essa nova tentativa, então, não precisa nem dizer, né? É, é isso aí. Mas aí, é isso que eu queria colocar para vocês. Quem treina também, tem um tempo de adaptação que a gente sabe pouco, se sabe na prática, que é essa questão do sofrer. É o cara aí se habituando à situação também. Tem várias coisas. Tem a questão do sincronismo que a gente já falou na aula passada que tem a ver com o encaixe que até hoje a gente não entende bem o que é isso, mas é não linear, assim. O atleta começa a ter um pace lá. A gente vê que ele encaixa um ritmo e ele parece que faria isso por longo tempo. É a sensação do cara que está fazendo. Tem essa questão do sofrimento. É o cara começar a perceber esse sofrimento de forma diferente. Às vezes, o registro do sofrimento é igual, mas o cara faz muito mais. Então, tem algo a ver com também aprender a isso, que é bem interessante, que a gente tem que considerar no treino também. E isso vai precisar sempre ter atenção definida. Não é um equipamento que vai avaliar isso, mas eu tenho que conversar com o aluno. Eu tenho que perguntar, olhar no olho dele e perceber o que está acontecendo. Mas são elementos bem importantes. E, para terminar, essa base de teoria, no livro também tem, o que o Hutchinson vai fazer? Ele vai visitar alguns pesquisadores que estão com essas teorias que englobam esses limites elásticos do desempenho. Então, tem coisas bem interessantes. Um deles, para quem quiser se aprofundar, é o professor Marcora, Samuele Marcora, italiano, que tem aquela teoria psicobiológica, que é até um assunto de aula nosso, é um tópico que muitos de vocês vão ter que preparar. E tem pouca coisa até, o cara vai ter que buscar em artigos mesmo, porque é uma teoria muito nova. Mas eu julgo super interessante, bem legal. Ah, e vou tentar achar o PDF que meu mestrando achou pirata aí. É, manda para nós aí, para a gente ler. Tá? É isso aí. Dúvidas, gente? Querem fazer algum comentário? Essa dos recordes é sensacional, gente. Vocês verem ali, tem um gráfico, assim, que parece que tem uma barreira nos números. E é, eu digo assim, não tem diferença tu baixar a 10 segundos, a 2h14 ou a 2h, mas não é assim. Tem treino, parece que tem uma história. Tem, tem inclusive um padrão desses, que não é tão definido, porque é muito mais gente que faz, que é os recordes individuais, né? Quando as pessoas chegam também perto das 3h, das 2h45, quanto for mais quebrado, definido essa diferença, parece que tem uma certa tendência para isso, né? Uma coisa engraçada, que isso parece acontecer também num nível inferior, né? E de novo, tá? E um limite mental, né? É tu acreditar também, claro, tem que treinar para tudo isso para não fazer loucura, né? Mas é também essa parte da crença e de uma certa, uma espécie de fé que tu tem que ter nesse negócio, né? Isso aparece bastante, né? Entre grandes treinadores, né? Esse comentário. A Arta, assim, para finalizar, até para a gurizada, aí não sei, eu estou participando de um estudo, os caras me convidam para um monte de estudo e eu acabo aceitando, daqui a pouco eu vou entrar em pânico, vou me cortar os pulsos. Mas eu acho legal, se tu me permitiu, eu vou compartilhar aqui o artigo que nós estamos produzindo a partir desse estudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui se vocês me permitirem. Total, cara, vai lá. Olha só, a genética da maratona, a diferenciação genética das etnias do leste da África e as relações com o sucesso na corrida de endurance. Então, assim, esse grupo todo aí, que são ali, o professor, Nelson Fagundes é professor da URGS, o professor Efren Mekonen é um grande especialista na área de endurance, o Collins Oumar também, os outros eu não conheço, o André Luiz da Silva, que é o primeiro autor, eu fui banca dele no TCC, ou seja, isso aqui é um projeto de TCC que virou um projeto de mestrado, que virou um grande projeto para se estudar geneticamente, o componente genético dos corredores de duas etnias do Quênia, de uma etnia do Quênia e uma outra etnia da Etiópia para poder entender por que esses caras têm tanto sucesso em uma prova de endurance de longa distância para o meu caso da Maratona. A gente selecionou alguns genes chamados de candidatos que podem ajudar a determinar isso aí. Então, assim, isso aqui é um dos estudos mais iniciais sobre o tema e a gente está trabalhando com população de modo geral, não estamos pegando corredores, mas, assim, estamos pegando quênianos, estamos pegando etílicos. O próximo passo e que a gente já tem o acesso é conseguir acesso ao material gênico via passaporte sanguíneo de corredores de elite do Quênia e da Etiópia para poder fazer um estudo mais específico sobre esse tema do porquê do sucesso. Então, assim, é o único grupo brasileiro que está participando disso, não tem nenhum outro. Então, nós lá da URGS, estudantes, estamos podendo ter acesso a algo que não é muito comum, ou seja, no momento inicial uma população de etílicos e quênianos que superpovoam as equipes de atletismo do Quênia e da Etiópia, que participam de mundiais, maratona, até de olimpíada, e no segundo passo, que provavelmente isso vai ser daqui a um ano, um ano e pouco, ou mais, vai depender do que a pandemia vai permitir para a gente, então, ter acesso ao componente genético de corredores mesmo. para poder ver se o que a gente está buscando é ou não é. Então, isso é um primeiro passo que está sendo dado para se estudar isso. Legal, cara. E tem algum achado, alguma coisa que a gente possa simplificar? Temos. Duas coisas que a gente observou. O componente de produção de eritrócito, da eritropoese, que, no caso deles, é o triplo de populações mais ocidentais, e o VO2, que a gente já imaginava que pudesse ser bastante alto. Então, a gente... E tem outros genes ali que têm uma porcentagem menor de participação, mas esses dois estão entre em torno de 89%, 91% de participação no possível sucesso desses caras. lembrem, esse primeiro estudo é da população de modo geral lá do Zoromo e Kalengin, que são as duas superpopulações. Uma é etíope e outra é queniana. A gente não está falando ainda de... Nesse meio, certamente, deve ter pessoas que treinem, só que a gente não sabe. O segundo passo é, agora nós queremos material, acesso a material higiênico de atleta, de quem treine, para ver se isso vai bater ou não vai bater. Mas esse é um projeto, é a segunda parte do projeto que vai demorar um pouco para sair. Legal, cara, bem interessante. É um mundo aí de coisas, né? Eu conversei uma época atrás com a Ana Beatriz Veiga, corredora, e ela estudava algumas coisas. Ela me falava... Ana Gorini. É, Ana Gorini. Me falava do problema, mas era uma coisa imensa, assim, interminável de... Porque tem as sequências do genoma e não sei o que. Nossa! Mas é um trabalho, ela disse que era árduo, assim, para encontrar, porque também essa relação causal das coisas... Como tu disse, aparece o VO2 máximo, talvez, não sei, alguns elementos que possam ter relação com isso. A gente vê... Na verdade, o consumo, não é nem o VO2, mas é o VO2. Já mostrou bastante elevado. Porque o VO2 submáximo é a economia, outra... Então, essa dificuldade, claro, mas é o caminho, tem que ser feito. Só que até ver essas coisas mais causais, assim, é um percurso bem longo, né? Mas tem que ser feito, porque é a fronteira do conhecimento, né? A dificuldade é essa. No livro do... Aqui, eu também não tinha ideia, depois eu vi que tem mais material sobre isso, mas eu desconhecia, eu desconhecia, o Jones avaliava vários desses caras cabeça, assim. E aí, ele dá também algumas entrevistas ali no livro, mostrando que os caras têm até padrões bem diferentes, assim, um cara com VO2 máximo muito alto e é um grande corredor e isso ajuda a explicar por que ele tem o melhor desempenho, que a gente sempre diz que o VO2 não explica, né? Mas nesse caso foi, o cara tem algo diferente, mas a economia não é tão boa e o outro tem uma economia cavalar e, às vezes, são até de grupo étnico igual, assim, e essa que é a dificuldade, né? Porque aí vem um todo ambiente envolvendo também e acaba com as metanarrativas até das coisas atuais, assim, que a gente diz, economia é hoje um dos fatores mais importantes. É, em geral, mas tem uns que não e chegam entre os cinco melhores do mundo. Então, ainda a avaliação individual é importante, é saber o potencial do cara e ir acompanhando ele é que o Jones faz com muita qualidade e muito clássico, muito conservador, assim, é um modelo de VO2, lineares e economia e, a partir dali, ele consegue dar indicações de treino bem interessantes, assim, para esses caras, né? Faz em alto nível, mas, de novo, é difícil, até por causa disso também, achar as metanarrativas às vezes não é o caminho, às vezes é o individual mesmo e algum sincronismo entre essas coisas que vão gerar algumas possíveis respostas boas, de otimização boa. Legal, mas eu vou parar a gravação que ficou longo. Gente, olha só, vou parar por aqui, tá? tá?